Música Oferecimento Casas Bahia, quer a melhor oferta? Nas Casas Bahia, tá em casa. Pode comemorar, porque eles estão chegando pra fazer a festa. A família mais estupidamente engraçada da TV está de volta. Eu não acredito, eu não acredito. A partir do dia 5, você vai curtir os episódios inéditos e imperdíveis de Os Simpsons. Nós do PTB estamos no Ministério do Turismo, colaborando com o governo Lula pra gerar empregos e fazer o nosso povo ser mais feliz. Eu quero um trabalho seguro, que me traga um bom futuro, pode acreditar. O PTB quer trabalho pra você. O PTB é a cara do Brasil. PTB, o partido que está ajudando a mudar o Brasil. O PTB quer trabalho pra você. Este é Frescatino, o único queijo Minas do Brasil que é fresquinho do começo ao fim. Como isso é possível? Existem duas teorias. A primeira é que Frescatino é 100% natural e contém todas as propriedades do leite fresco. Já a segunda teoria é que nossas vaquinhas são criadas em praias paradisíacas. Sob efeito incessante da brisa do mar e água de coco geladinha. Geladinha. Tá vontade de ser vaca. Frescatino, o queijo Minas da Polenga que é saudável e fresquinho do começo ao fim. João, os Antônios e Pedro, os clientes do Itaú. O comercial do Itaú dessa semana foi feito pra vocês. O Itaú está na grande festa de Campina Grande no mês de São João, Santo Antônio e São Pedro. Pra homenagear os 140 mil clientes Itaú de São João, 173 mil Antônios e 45 mil Pedros. Mesmo sendo Charaz e Santos, é bom vocês saberem que podem contar com a santa proteção da Previdência e dos seguros do Itaú. Itaú, feito pra você. Por favor, tem aí aquele celular que a gente paga em 10 vezes sem juros? Não. Ah, essa operadora vocês não trabalham? Não tem isso. Oi, você tem um celular que a gente paga 7 centavos um minuto por toda a vida? Ah, não? Tá bom, obrigado. Oba, eu queria comprar um celular. Aquele que dá 500 reais de créditos e ligações, você tem aí? Não tem. Ih, não trabalham com essa operadora? Não. Viu só? Norte, comprar um celular é sempre a mesma coisa. Ou a loja tem um aparelho, mas não trabalha com operadora. Ou trabalha com operadora, mas não tem um aparelho. Por isso, se você quer celulares das melhores marcas de todas as operadoras e com a maior variedade de modelos, só tem um lugar. Casas Bahia. Ah, não acredita, é? Então, olha só. Nokia 3310 Tim pré-pago por apenas 349 reais à vista. Ou só 34,90 reais mensais em 10 vezes sem juros. O celular que você quer tá nas Casas Bahia. E se tá nas Casas Bahia, tá em casa. É difícil saber se a gente tá tratando a tosse da maneira certa, né? Mas esse não é o jeito de escolher. Chegou o novo xarope 44E de Vick. Ele alivia a tosse cega que fica irritando a garganta e também trata a tosse carregada, descongestionando os pulmões. Novo xarope 44E de Vick. A maneira inteligente de tratar a tosse da gripe. Tela Quente apresenta uma fantástica aventura. G2, o guardião do universo. No passado, no passado, esse guerreiro caiu nas mãos de impiedosos assassinos. Acatou ele! Mas seu desejo de vingança atravessou os séculos e chegou até os nossos dias. Está acontecendo tudo de novo. Agora, ele vai ter a chance de enfrentar novamente os seus inimigos. E dessa vez, não vai poder falhar. Vita o que seja. G2, o guardião do universo. Filme inédito. Nesta segunda, em Tela Quente. G2, o guardião do universo. 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 Obrigado.